Olá pessoal, tudo bem? Este é o segundo vídeo, dando continuidade a uma série de três vídeos. No primeiro vídeo eu falei sobre qual profissão escolher, dei algumas sugestões que podem ajudar vocês, pessoas que por acaso não tenham ainda escolhido suas profissões ou que não saibam o que escolher, ou pessoas que já estão no mercado de trabalho, mas que estão infelizes com o que elas realizam, o que elas fazem. Então se você não viu ainda o primeiro vídeo, veja antes de ver esse, pois esse é uma continuação. Aqui a gente vai falar de meta, vamos falar de metas, o que significam? Primeira coisa a gente tem que diferenciar meta de objetivo. Objetivo é uma coisa meio que incerta. meta, eu quero, por exemplo, passar no vestibular, eu quero passar em um concurso público, eu quero ter sucesso profissional. Isso é um objetivo. Meta significa, eu quero passar na prova de residência médica para neurocirurgia na USP. Essa é uma meta, tem definição. Então nós vamos falar sobre metas, o que vem a ser uma meta, qual é a definição e como eu posso fazer para colocar isso em prática. Então, metas, quantas você tem? Passando aqui, o que é necessário para ter uma meta? Meta. Inicialmente é necessário que você sonhe. Você tem que sonhar. Pessoas que não sonham não conseguem definir metas. Você tem que ter algum anseio na sua vida. Aí eu gostaria de conhecer a Europa, eu gostaria de falar inglês, etc. Então, antes de tudo, para que você tenha uma meta, é necessário que você sonhe. E o seu sonho tem que ser uma coisa relevante, né? Do contrário, você não vai se animar para executar isso e transformar esse seu sonho em realidade. Tem gente que hoje em dia nem sonha mais, não é verdade? Então, essa pergunta já foi feita na primeira apresentação e eu queria saber de você. O que é que você quer ser na sua vida? Não existe problema algum em você desempenhar qualquer profissão. Toda profissão que existe tem sua importância. O problema existe quando você trabalha numa profissão X e você reclama do que você faz de uma profissão que você escolheu. E isso tem a ver com o primeiro vídeo que eu fiz aqui. Escolha uma coisa que você goste de fazer. Vai ser um martírio eu acordar todos os dias para trabalhar numa coisa que você não gosta de fazer. Portanto, responda a essa pergunta. O que é que eu quero ser? E outra coisa, você não precisa ser somente uma coisa. Você pode ser músico, você pode ser advogado, você pode ser fotógrafo, você pode ser cinegrafista. Você pode fazer N coisas. Eu faço N coisas na minha vida. Eu tento, por exemplo, otimizar o tempo. Isso você pode fazer também. E para isso você vai ter que cortar alguns vilões que fazem com que você desperdice seu tempo e não faça coisas que te trazem mais prazer e sensação de sucesso, sensação de serviço bem realizado. Ok? Então, responda a essa pergunta. O que é que você quer ser? O que você deseja na sua vida? O que é que as pessoas de sucesso têm que eu não tenho, né? Eu sou médico, eu toco vários instrumentos. Alguns eu toco bem melhor do que outros instrumentos. Eu gosto de vídeo. Esse vídeo sou eu que faço, eu que edito. Eu gosto de fotografia, eu gosto de N coisas. Eu gosto de dar aula, eu gosto de falar em público. Gosto de pessoas que me fazem bem, que me fazem sentir bem. Então, o que é que pessoas de sucesso, em quem eu me inspirei, tinham em comum? Pessoas de diversas áreas. O que é que essas pessoas tinham em comum? Vou dar alguns exemplos aqui e vamos analisá-los um a um. Mozart, que foi um gênio da música. Mozart começou a compor aos seis anos. Na verdade, fala, conta a história, quem era o maior gênio na casa de Mozart não era Mozart. Era a irmã de Mozart. Porém, a irmã de Mozart, infelizmente, era uma mulher. Numa sociedade patriarcal e machista, não teve espaço de crescimento como Mozart teve. Então, o pai de Mozart fazia com que ele compusesse alguns arranjos para outros músicos. E ele compôs somente aos 21 anos uma grande obra, que foi a nona sinfonia. Aí você fala assim, nossa, mas 21 anos é muito cedo. Quando Mozart tinha 10 anos, ele já trabalhava compondo músicas, até que ele se revelou ao mundo. Mozart, e essas são as palavras de Harold Schoenberg, Mozart teve um desenvolvimento tardio, pois só produziu suas maiores obras após mais de 20 anos de... Prática. Prática. Quero passar no concurso. Pratique. Estude. Estude diariamente. Eu quero obter sucesso em alguma área. Estude diariamente, não há segredo. Prática. Mozart praticou mais de 10 anos. Existe uma lei chamada a lei das 10 mil horas. Uma regra. Na verdade, não é uma lei. Uma regra das 10 mil horas. Vamos falar de mais alguém? Beatles. Eles chegaram aos Estados Unidos em 1964. Porém, eles já tocavam em uma boate noturna em Hamburgo, na Alemanha, a partir de 1960, quando ainda era uma banda iniciante. Você fala, eles tocaram um pouco. Vamos ver o que os Beatles falavam. John Lennon. Em Hamburgo, como tocávamos durante 8 horas, precisamos realmente descobrir uma forma nova de fazer aquilo. O primeiro baterista dos Beatles, Pete Best, falou o seguinte. Tocávamos 7 noites por semana. E em 1964, eles já haviam tocado ao vivo cerca de 1.200 vezes. 1.200 vezes. Imagine você fazendo uma coisa que você quer muito e você diz, ah, fulano tem o dom. Dom. Dom é você sentar o bumbumzinho na cadeira e fazer aquilo que você quer fazer, você sonha fazer, mas você não para para fazer. Não se dedica para fazer. Isso é que é dom. Ah, eu não tenho dom para instrumento musical. Qual você quer tocar? Flauta transversa. Quer? Quantas flautas transversas você tem? Quantas vezes você colocou uma flauta transversa, você empunhou uma flauta transversa no intuito de tocar? Quantas vezes você se dedicou para tocar flauta transversa? E violão? E guitarra? E piano? E estudar para o seu concurso? Tudo. Não tem segredo. Na verdade, você tem que se dedicar. É dedicação, empenho, suor. Esse negócio de sorte, lá em Ribeiro falava uma coisa muito interessante. Quanto mais preparado você está, mais sortudo você é. Quanto mais você se dedicar, mais sorte você terá. Bill Gates nasceu em 1955. Seu pai era um próspero advogado de Seattle. Sua mãe era filha de um rico banqueiro. E ele fez o quê? Deixou a Universidade de Harvard após o segundo ano de curso de matemática. Vamos ver o que Bill Gates falou? Eu faltava às aulas de educação física. Ia para a empresa à noite. Trabalhava com programação no final de semana. Era rara a semana em que não passávamos 20 a 30 horas lá. Obviamente, Bill Gates ia obter sucesso pela dedicação. Claro, ele se encontrava no Vale do Silício. O sucesso dele também dependeu da localização em que ele se encontrava. Mas não foi só isso. Muitas pessoas moravam no Vale do Silício na época em que Bill Gates obteve sucesso. Mas só Bill Gates e Jobs também obtiveram o sucesso que obtiveram. Por quê? Você acha que foi de graça? Você acha que caiu na mão dele assim? Obviamente que não. Se você quer alguma coisa, você tem que se dedicar. Você tem que definir também. Você tem que colocar uma data. Isso é uma meta. Vou falar para você daqui a pouco o que é uma meta. Então, quando deixou o Harvard, vinha programando sem parar por mais de sete anos consecutivos. Olha o que ele falou. Eu tive muita sorte. Você acredita nisso? Steve Jobs inventou o iPhone, a Apple, né? Nasceu em fevereiro de 55, mesma época de Bill Gates. Não tinha curso universitário. Fundou a Apple, a Next e a Pixar Studios. O interessante aqui é que ele fundou a Pixar depois que foi demitido da Apple, né? Quem se interessar, veja a história de Steve Jobs. Veja o que Steve Jobs falou. Ser o homem mais rico do mundo no cemitério não me interessa. Ir para a cama à noite dizendo que fizemos algo maravilhoso é o que importa para mim. O que é que você quer deixar aqui quando você morrer? Quando você se for? Você acredita que você vai ter outra vida? Acredita mesmo nisso? Tem alguma evidência disso? O momento é agora. Você vai fazer as coisas agora. Se você realmente deseja performar, deseja o melhor para você. Muita gente pode chegar e dizer Ah, eu não tenho um QI elevado, um QI que me permita executar atividades difíceis. Bom, vamos ver o que é isso, como é importante o QI. Então, o efeito limite. Isso pode limitar muita gente se ela faz testes de QI que mudam frequentemente, né? Alguns estudos mostram que o QI vem aumentando de acordo com as gerações. Então, é importante você ter um QI muito elevado. O QI só é relevante até o nível 120. Então, acima de 120, as diferenças parecem não ocorrer. Nesse livro aí, fala de um cidadão norte-americano que tem um QI de 200. Sabe o que é que ele faz? Cria cavalo. Nada contra a pessoa criar cavalo. Mas você pode dizer, caramba, o cara com QI de 200, se o cara está criando cavalo, não precisa de tanto QI para isso. Ele não se relaciona bem com as pessoas. Ele não suporta pessoas que provavelmente terão um QI menor do que o dele. Ele vai achar as pessoas meio chatas, ele vai ser chato, ele não vai conseguir conviver em sociedade. Por isso que ele está na zona rural, cuidando dos cavalos. Vamos ver outras coisas interessantes aqui. Olha só, essas palavras são fantásticas. Saber o QI de uma pessoa não importa quando você está diante de uma grande quantidade de pessoas inteligentes. Na sua sala de aula, se você está querendo fazer um concurso, tem muita gente inteligente, tem muita gente que nem vai passar, nem retardatário é. Não é nada, nem entra. Ele só está ali enganando o pai. E vai para a aula, na verdade ele foi fumar, foi usar droga, ele foi gastar o dinheiro do pai, ele foi dar uma notícia para a sociedade e para ele, nem se enganar. Mas muitas das pessoas que fazem o curso com você aí são inteligentes também. Então as diferenças entre vocês são mínimas. Às vezes você está muito próximo de chegar no objetivo e você desiste. Por que você desistiu? Faltavam duas braçadas. É você olhar para a praia e parar de nadar. Não dá. Não dá para você desistir assim. Mas muitos desistem. Basta você se perguntar, é isso que eu quero para mim? Esse é o sonho que eu tenho para mim? Um dos sonhos que eu tenho para mim? Pergunte-se. Vimos com a ponta de decepção que o intelecto e realização estão longe da correlação perfeita. Então se você se acha burro, lamento. Essa é uma justificativa que você está procurando para não executar certas atividades, para você não ir buscar seus sonhos. Infelizmente. Então pergunte-se. Qual o caminho eu seguir? Qual o caminho eu quero seguir para a minha vida? É isso que eu quero? Então eu vou seguir. Para isso eu tenho que definir metas. Força de vontade não vale de nada. Força de vontade é aquilo que você faz no dia 31 de dezembro. E se você for ridículo o suficiente, você vai saltar sete ondinhas. Você vai usar branco, porque tem que abrir o ano de branco, que não muda nada. Nunca mudou e nem nunca mudará. E você ainda vai tomar todos os champanhes da vida, vai encher a cara e vai saltar sete ondinhas. Sinceramente, isso é ridículo. Aí você tem a força de vontade. Esse ano, esse ano vai. Achar que amanhã, dia 1º, vai estar tudo diferente. A única coisa que vai estar diferente é a dor de cabeça que você vai ter. Lá pela primeira, segunda semana, seu regime que você prometeu, já era. Você esqueceu. Então ou você se dedica, como Mozart, como os Beatles, como Bill Gates, como Jobs, etc. Ou você vai fracassar. Se você não planejar, você vai falhar. Tem gente que fala que é uma pessoa de sorte, né? Que cruza os dedinhos. Vai fazendo isso. Você acha que a quantidade de pessoas que entram no mercado todos os dias equivale à quantidade de propostas de emprego do mercado todos os dias? Você acha isso mesmo? Vai achando. Vai procurando a justificativa para você não estudar. Vou falar para vocês aqui a diferença entre etapa e um obstáculo. Para você chegar no objetivo, para você concluir a sua meta, você vai ter várias dificuldades. Algumas pessoas, quando atingem essas dificuldades, elas desistem. Elas tratam isso como obstáculo. Porém, outras pessoas, as que performam, as que conseguem, elas tratam isso como etapa. Eu quero passar no vestibular de medicina, onde quer que seja. Você vai passar por várias etapas, várias noites sem dormir direito. Várias festas de amigos que você não vai. Várias coisas que você tem que abdicar. Você vai abrir mão para poder obter sucesso no que você definiu. para você conseguir realizar o seu sonho. E as dificuldades podem ser encaradas como etapas. Faz parte do processo. Ou obstáculo. E obstáculo dificulta o processo. Etapa só faz você se sentir melhor. Você vai sentir que está executando cada etapa. Você está fazendo tudo o que exige, que é exigido, para que você obtenha o seu sucesso e chegue no seu objetivo. Você pode ter vários tipos de meta. Você pode ter uma meta física. Você quer chegar num corpo de um fisiculturista. Tudo bem. Problema nenhum. Só que tem gente que só tem meta física. Você quer uma meta financeira. Você quer ganhar X mil reais por mês. Não tem problema nenhum. Mas tem gente que só pensa no dinheiro. Você tem uma meta espiritual. Você tem que frequentar os seus cultos religiosos, etc. Tem gente que só pensa nisso, em detrimento das outras. Uma meta social. Você tem que estar em todos os eventos. Tem que ser uma pessoa conhecida. Tem gente que vive à mercê disso. Meta profissional. Você vai querer chegar na gerência da sua empresa, mas derrubar as pessoas para isso. A meta mental. Crescer como pessoa. Estudar. Ler livros. Então, o ideal mesmo é você tornar isso aqui de uma forma bem distribuída. E assim você obterá não só sucesso, como será feliz em sua vida. Meta familiar. Meta familiar. Meta familiar. Você se dedica à sua família, seus filhos, seus pais? Ou você espera o dia das mães para dizer que a ama? Você espera o dia das mães para marcar aquele jantar onde todo mundo vai e você vai ficar na fila com sua mãe? Ela não merece isso, não. A sua mãe merece coisa melhor. Então, você faz o jantar em casa ou janta fora todos os outros dias. No dia das mães, você diz, mãe, eu vou dar uma folga para a senhora hoje. Como transformar sonho em meta? Sabe aquelas frases que as pessoas falam? Algum dia eu vou fazer isso. Um dia eu. Outro dia eu. Da próxima vez, segunda-feira, eu vou fazer meu regime. Segunda-feira eu começo. Hoje é quarta, por exemplo. Segunda-feira eu começo. Não, você não vai começar. Você vai arrumar outra desculpa, como você está arrumando agora. Porque para começar, começa agora. Regime bom começa na hora. Parar de fumar é na hora. Não tem conversa de estar adiando as coisas, seus sonhos, suas metas. Vamos definir o que é meta? Então, primeira coisa. Como é que eu transformo sonho em meta? Eu tenho que escolher uma data. Eu vou passar no concurso para procurador e esse concurso ocorrerá no mês de dezembro de 2016. Pronto. Então, eu vou estudar até lá e todo dia eu vou fazer isso. Mas eu quero ser primeiro lugar. Então, não tem problema nenhum. Você tem que sonhar alto mesmo. Quanto maior for o seu sonho, mais dedicação você terá. E mais frutífero será o resultado. Você vai se sentir mais orgulhoso. Sonho bom é aquele que as pessoas acham impossível. Obviamente, seu sonho tem que ser tangível. Tem que ser uma coisa que você possa desempenhar. Ah, eu quero ser astronauta da NASA. Eu, Franklin, hoje. Provavelmente, não vou conseguir. Porque já passei da faixa etária necessária para isso. Então, seu sonho tem que ser alto, mas factível. Sua meta, né? A partir do momento que você der uma data, deixa de ser sonho. Colocou no papel, é uma meta. Então, quais são as características das metas, né? O que é que acontece com uma meta? Primeiro, ela é pessoal. Ela é sua. Não pode ser do seu pai. Meu pai, o que é que eu faço medicina? Manda seu pai fazer. Tem faculdade demais aí. Quem vai fazer medicina é seu pai. Ele não quer? Vai fazer. Eu quero ser músico? Eu vou ser músico. Eu vou me dedicar à música. Então, a meta tem que ser sua e não dos outros. Não da sociedade. Você não vai querer fazer uma coisa que as pessoas querem que você faça. Porque você não vai estar feliz. Se você não quiser fazer essa coisa. Você deve saber onde está. Quer dizer, eu quero passar no vestibular de medicina, por exemplo. E hoje eu não sei de nada. Eu nunca estudei. Bom, tem que saber disso. Eu tenho que ser realista. Eu não sei de nada. Eu vou ter que estudar e o caminho é longo. As etapas que eu terei que passar e não os obstáculos serão várias. Várias as etapas. Então, é importante saber onde você se encontra para saber onde você quer chegar. Lembre do conto do gato de Alice. Que eu falei no primeiro vídeo. Um amigo meu, que era de uma família muito humilde. Ele sonhava em conhecer toda a Europa. Colocou data, transformou em meta. Ele não tinha dinheiro. Mas trabalhou tanto para isso. E hoje ele já conhece toda a Europa. Ele viajou. Então, para ele, aquela meta foi muito grande. Pessoas do seu ciclo e do seu círculo de amizades que viam isso. Um pobre coitado, não tem dinheiro para nada. Começaram a ridicularizar. Ele trabalhou, estudou e conseguiu realizar seu sonho. Transformou em meta. Colocou uma data e foi buscar. Teve foco. Dedicou-se para isso. Então, tem que ser grande também. E você tem que ter comprometimento. Hoje eu vou conversar bobagem, vou assistir o futebol ou eu vou estudar para eu conseguir passar no meu concurso. Ah, eu vou jogar conversa fora com os amigos porque eu preciso de lazer. Eu preciso desopilar. Meu amigo, você precisa ficar opilado. Eu não sei nem se existe essa palavra. Agora, você tem que se dedicar ao máximo. Você gostaria que alguém que fosse fazer uma coisa por você não fosse tão comprometido assim como você não está sendo com as suas coisas? Imagine, eu sou cirurgião. Você chega para mim e diz, doutor, o senhor vai me operar. Vai dar certo, doutor? Você fala assim, é, talvez. Já pensou? Não é isso que você quer ouvir. Você quer ouvir o seguinte, vai dar certo. E eu vou fazer o meu melhor. Tudo, deixe comigo que eu vou fazer. É assim que você tem que agir. Perante seus sonhos e suas metas. É assim que você tem que buscar. Ela tem que ser positiva. Não é, eu não quero concurso para Rio de Janeiro. É, eu quero concurso para o Rio Grande do Norte. Ninguém quer saber o que você não quer, nem você. Você tem que dizer o que você quer. E tem que ser bem definido isso. Então, pensa em uma meta de forma positiva, é o que você quer, e não excluindo. Eu pergunto muito isso aos meus alunos do curso de medicina. Você já escolheu a sua especialidade? Diz, não, eu escolhi o que eu não vou ser. Eu não vou ser isso, eu não vou ser aquilo, eu não vou ser. E o que vai ser? Você escolheu? Não. Muitos deixam a mecer do tempo e das possibilidades. Ah, vai ter prova aqui do lado, eu vou fazer lá e acaba fazendo. Então, uma coisa que eu quero dizer para vocês. No processo de obtenção de sucesso, nas etapas, você vai ter grandes momentos de sucesso. Comemore. Vamos lá, vestibulando, concurseiro, fez um simulado, tirou o primeiro lugar, segundo, terceiro lugar. Foi para casa. Não. Você tem que virar essa página, meu amigo. Comemore. Chegue lá para os seus pais. Vamos jantar. Jantar onde? Jantar aqui mesmo. Vamos comemorar. Abrir aqui um champanhe. Vamos comemorar. Estamos comemorando o quê? Eu fui aprovado em terceiro lugar no simulado. Eu cresci demais nesse período. Comemore. Faça comemoração de pequenas conquistas. É extremamente importante para você se retroalimentar. Se você não fizer isso, o mundo lá fora vai te engolir. E muita gente, convenhamos, não faz. As pessoas deixam passar momentos de felicidade. Elas dão valor aos momentos de infelicidade. É. Eu sou muito sofrido. Passo, não. Como assim não passa? Tem vaga lá. Alguém vai passar. Pode ser você. Agora outra pergunta. Durante quanto tempo você perpetua a sua raiva? Provavelmente é bem mais tempo do que o período em que você comemora as suas conquistas. Passa fulano ali. Eu odeio aquele cara. Passa aquela moça ali, bonita. Você odeia porque ela é bonita. Eu odeio aquela moça. Você fica com mágoa no seu coração. Perdoe as pessoas que te fizeram. Que te decepcionaram. Porque quando você perdoa, você tira o mundo de suas costas. Você desocupa seu cérebro, que te arrancou, para ocupar com outra coisa. Então não perpetue raiva e faça pequenas comemorações do seu sucesso, que acontece diariamente, provavelmente. Celebre pequenas conquistas. Terminar esse vídeo para mim é uma grande conquista. Eu me propus a fazer uma série de três vídeos. Esse é o segundo. E eu espero que vocês tenham gostado. Eu tentei ser sucinto, tornar o vídeo não muito grande, para que vocês pudessem ver tudo. Essa aula é bem maior, é uma aula de uma hora e meia, que fala sobre metas. A gente fala sobre muita coisa, tem vídeos, etc. Mas aqui, eu acredito que eu consegui passar o recado. Se você gostou, positivo, assine o canal. Coloque sua dúvida ou sua opinião. Compartilhe com seus amigos e pessoas que merecem, pessoas que sonham em obter sucesso. E que a partir desse vídeo, vão transformar seus sonhos em metas. Um grande abraço e até a próxima.